Águia Branca, G8, Vitória Campos dos Goitacazes, Semileito, Planeta, Via Guarapari, Via Piúma, Vitória Marataízes, 22-21, Executivo, Águia Branca, Venda Nova do Imigrante Vitória, 26-710, New G7 da Planeta, Vitória Cachoeiro de Itapimirim, Prefixo 21-55, Opa, tudo bom? Boa viagem! Salve aí para o motorista! Marco Polo G8, Águia Branca, de Vila Velha para Ecoporanga, Opa! Fala aí meu parceiro, um abraço, hein? Lírio dos Vales, tamo junto, um abraço! Santa Tereza, Vitória, 12-0-0-0, desembarque finalizado do G7 da Águia Branca, De Venda Nova para Vitória Mascarelo da Planeta Finalizando viagem, destino Vitória Ó, aí a novidade, hein? Invictus DD da Penha, aqui na rodoviária de Vitória Opa, tamo junto! A serviço da Expresso União Não deu para identificar a procedência, pessoal Águia Branca, de Vitória para Santa Cruz, 27-680 Salve aí para o motorista Executivo Águia Branca, de Guarapari para Porto Seguro, 28-490 Executivo Prete Destino Vitória Procedente de Itaguaçu G7 da Águia Branca Vitória Muniz Freire Lírio dos Vales Via Fundão Vitória Santa Tereza Fala aí, beleza? 13-800 Salve aí para o motorista Águia Branca, de Pinheiros para Vitória 27-900 Executivo Grande abraço aí ao motorista Planeta Planeta Destino Vitória 21-89 Executivo Dedê da Águia Branca De Salvador para Vitória Leito e Semileito Leito e Semileito 50-280 Tem viagem aqui no canal nessa rota, pessoal Prete Itaguaçu, Vitória 12-300 12-300 G7 Viagem 1050 Alvorada Vitória Guarapari Salve aí para o motorista Desembarque Desembarque finalizado do 21-89 da Planeta Classificado como Executivo Planeta Vitória Cachoeiro de Itapimirim 21-81 Via Iconha Abraço Boa viagem Ó, chegando aqui mais um carro da Águia Branca Vitória Aracruz 18-850 Um abraço Planeta Letreiro apagado Tamo junto 21-69 Salvador Vitória G7DD Águia Branca 50-280 G8 Águia Branca De Itabuna Para Vitória Opa, tudo bom? Um abraço Semi-Leito 33-400 G7 Da Lírio dos Vales Vitória Santa Tereza Via Fundão 13-800 Tamo junto Um abraço Salve aí para o motorista Chegando aqui mais um carro da Águia Branca Esse de Vitória para Afonso Cláudio 24-240 Ó, Colatina Porto Velho É nóis Um abraço Eucatur 53-08 De Vitória para Muniz Freire G7 da Águia Branca 27-450 Executivo Salve aí para o motorista Nova Itapemirim G8DD 15-30 Vitória São Paulo Opa, tudo bom? Um abraço Cama e Semi-Leito 40-316 Alvorada Via Vila Velha Vitória Guarapari Salve aí para o motorista De Itabuna De Itabuna para Vitória 33-400 Águia Branca Semi-Leito Um abraço Bom descanso Mais um carro aqui da Águia Branca 18-850 Um abraço Boa viagem Vitória Aracruz Mascarelo da Planeta De Vitória para Marataízes Via Piuma New G7 da Águia Branca Vitória Aimores Executivo 28-0-0-0 Está aí o G7DD Da Eucatur De Colatina Para Porto Velho Tamo junto Boa viagem Show de bola Águia Branca Vitória Para Mantena Um abraço Tamo junto Planeta Via Guarapari Destino Vitória Via Rio Novo do Sul Destino Vitória Finalizando viagem Prefixo 20-49 De Aracruz para Vitória Buscar Vista Bus 340 Salve aí pro motorista Executivo 21-740 De Pedro Canário De Pedro Canário Para Vitória 28-480 Executivo Marco Polo G8 Paradiso 1350 Águia Branca Planeta Via Guarapari Vitória Mimoso do Sul 2201 Chegando mais um carro Da Planeta Esse com destino A Cachoeira De Tapimirim Grande abraço Salve aí pro motorista Marco Polo G8DD Saída 15-35 Vitória São Paulo Leito e Semi-Leito 50-930 Águia Branca Mil G7 Vitória Aimorés 28-0-0-0 Executivo Vitória São Paulo 15-30 40-316 Nova Itapimirim Grande abraço Boa viagem Águia Branca De Irupi Para Vitória Tamo junto Um abraço Vitória Aracruz Opa Tudo bom Um abraço Salve aí Para motorista Prefixo 18-900 Vitória Cachoeiro De Itapimirim Via Rio Novo Do Sul Tamo junto Boa viagem Prete Saída Meio Dia Meio Dia Colatina Porto Velho Salve aí Para o motorista Semi-Leito 18-000 Zero Zero O Zero that was a UE Two Two On On Zero Zero Three Two 다�ys